Bom, falávamos há pouco de jogo de sentimentos. Aqui, Carla, há sentimentos, há jogo há um bocadinho dos dois? O que é que se passa aqui? Há completamente sentimentos. A Daniela está apaixonadíssima pelo Odin. Isso para mim não há dúvidas. E é uma coisa recente ou é mais? Não, já não é recente. É uma coisa que houve, pelo menos tenho notado já há mais tempo. Coisa que ela não queria admitir-me. E no Odin há completamente um jogo. Vai jogando. Tu achas que o Odin não se percebeu ainda dos reais sentimentos da Daniela? Finge que não vê. Finge que não vê. Finge que não vê. Ele hoje admitiu à tarde. Eu, por acaso, vi ele a admitir, já não me lembro a quem, a dizer que a primeira escolha dele, quando entrou na casa, que tinha sido a Cristiana. Portanto, mas como não deu logo, foi para a Daniela. A Daniela entrou mais tarde, dois dias mais tarde, sim. Portanto, ele admitiu isso. E neste momento eu vejo o Odin a jogar completamente com os sentimentos da Daniela. Porque lhe dá esperança? Será isso? Ele tem na certa. Ele sabe que no dia que ele quiser chamá-la para a cama dele, ela vai. Por isso, quando um homem tem a mulher certa, é isso que acontece. Flávio. Eu, cada vez mais, adoro certas e determinadas coisas na Agnes, que a Agnes é certeira, faz a análise correta, e como dizia o grande Zé Zeca Marinha, este grande senhor, um abraço para ele, vocês estão na aldeia e não têm as casas. E é, mulheres deste país, por causa de um bocado de chouriço alimentar um porco, ganha juízo, porque é verdade, as pessoas têm que meter-me na cabeça. Eu não sei como é que há pessoas que se submetem a determinadas coisas. A Agnes dizia o Odin, e a minha introdução em relação a Agnes era para dizer isto, a Agnes dizia-lhe, o teu jogo, a tua estratégia é namorar. E as meninas da casa caem todas e caem. Estão explicando porque é que o homem... Eu vou falar aqui de um caso pessoal, de um caso bem próximo de mim. Eu tenho uma amiga que tu também conheces muito bem, que o namorado fazia dela gato de sapato e tinha outras. Ela via as mensagens no telemóvel e ele tinha a lata de lhe dizer vou acabar contigo porque tu desconfias de mim e vens ler as mensagens no meu telefone. Será que há pessoas que têm estes caramelo? Mas Flávio, vamos lá aqui também. Não é em defesa do Odin, nem deixa de ser. A questão é que o Odin não consegue fazer nada à escondida. Estamos na casa dos segredos e as coisas vão acontecer lá.